Bom dia, boa tarde, boa noite, gente vindo da Academia da Mente. Vamos lá para mais um dia aqui. Começamos a segunda-feira falando da filosofia em ENEM. Estamos quase retomando nossas aulas, pessoal. Essa semana, nosso papo sobre linguagem, sobre idiomas, começamos com latim, vai ser a nossa última semana aqui, exclusivamente à distância. Na próxima semana, quando estivermos na apostila menor, já vamos estar restabelecendo nossas atividades. Com todo cuidado, vale sempre lembrar, nossa turma vai ficar limitada ali. Vamos fazer turmas menores de uma hora, para que a gente tenha espaço livre ali, né, para poder higienizar sábado. A gente vai precisar que roda o agendamento. Mas, para maiores dúvidas, manda no zap, a gente está aí à disposição. Geralmente, a Vânia está lá, mas às vezes sou eu. Pode mandar a hora em força, se a gente não estiver disponível, a gente responde e vê o seguinte. Mas vamos para o nosso papo de hoje. Filosofia em ENEM. Aí você me pergunta, que história é essa, professor? Filosofia em ENEM. E eu digo que é isso aí. Esse mês a gente conversou sobre o latim lá no começo, sobre como ele influenciou o nosso português. Mas não só do latim, nós sobrevivemos, não é? Também tivemos outras influências. Quando você me pergunta, que história é essa, professor? Você, por exemplo, está bebendo da influência grega. História vem do grego. Outras influências aí entraram no nosso caldeirão cultural aqui do Brasil. A palavra bio, que vem do grego também, que significa vida. Então a gente vê essa palavra aí em vários momentos do nosso linguajar, né? A gente vê biologia, a gente vê bioma, a gente vê micróbio. Então, se bio é vida, microbio, né? A gente começa a conectar as informações aí. Quanto mais a gente vai entendendo as influências que nosso idioma recebeu. E não só o bio, né? O cardio, por exemplo. Quem é que não vai no cardiologista? Ou então faz o eletrocardiograma? O cardio vem do coração e também vem do grego. E são todas palavras correntes aí do nosso idioma, né? Eu não estou aqui falando grego. Ou estou? Sério, quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vê que é fantástico. Por exemplo, fantástico é uma palavra que também vem do grego. Então a gente tem muita influência do latim. O latim namora muito com o grego ali. Eu ouvi recentemente que as bases da civilização ocidental são o direito romano, a filosofia grega e a fé cristã. Então vejam aí, o grego e o latim do direito romano são fundamentais aí para a cultura ocidental como um todo. Mas a gente pode pensar também que quantos brasileiros chegaram aqui com seu idioma já formado, carregado de latim, carregado de grego, eles não chegavam e encontravam o papel em branco. Eles já encontravam povos nativos aqui que também tinham o seu idioma. Então vocês pensem aí, a Europa é um continente, tem um idioma só? Não, tem vários idiomas. Tem o alemão, tem o francês, tem o italiano. A América tinha vários povos, então também não tinha um idioma só. Por mais que o seu tronco, a sua origem, como o latim, fosse o tupi, os povos no geral falassem línguas derivadas do tupi, existiam línguas diferentes. O tupi-guarani era bom, mas existiam outras. Então vocês imaginem essa mistura. Muita coisa da nossa fama, da nossa flora, vem do tupi. A gente viu aí um monte. Em certo momento, o tupi foi proibido de ser falado aqui no nosso Brasil, pelo Marquês de Pombal, buscando uma coesão nacional ali. Isso que conta a história oficial, né? E com essa proibição, você acha o quê? Que o tupi pareia de ser falado no Brasil? Não, o pessoal se esforçou até para tentar falar no brasileiro, mas misturou mais ainda. E aí surge o Nienta Tu, que se vocês forem procurar um tupi mais recente, mais misturado ali, mas também nos deu várias palavras. E é sobre isso que a gente vai conversar aí essa semana, vocês receberem a nossa coxininha. Falando mais sobre o tema, a gente está falando, por exemplo, do estado Amazonas. Vocês acham o quê? Que esse nome é brasileiro? Tem teorias maravilhosas dizendo aí que o nome vem direto das Amazonas gregas, né? Vamos bater esse papo aí durante a semana. Continuem mandando as opiniões de vocês. Tem sido muito bom ver vocês reagindo aí aos nossos textos. Então é isso. Fiquem bem esse fim de segunda e até amanhã, meu povo.